Ai, já tô indo, tô mais um, tô mais um, tô mais um, tô mais um, mais um Que a minha meta é ter um foguete Andar na minha quebra sem capacete E dar dedo do meio pra quem me desmereceu E na minha garupa o mano meu Lembro bem daquela garotinha, oi garotinha Que nas antigas me desmerecia Só porque eu minha não andava a pé, pois é Mas hoje em dia tá de teneré Sonhei aquele dedo e tá no chão Andar sem paleta com coração Caralhar minha roupa toda é solucão E sair fora de superação Olhar pra aquele cor de colado Com o cabelinho violado Mas na quebrada soltava sua voz E tinha revelação pra nós E a minha meta é ter um foguete Andar na minha quebra sem capacete E dar dedo do meio pra quem me desmereceu E na minha garupa o mano meu Tana genva-se Tavenida canta A minha garupa não tem pacje Mas na minha garupa o mal E a minha garota é o gelo E a minha garota é o galo E o galo E a minha garota é a durão E a minha garota é o galo E a minha garota é o meu E a minha garota é o look A minha garota é o meu Foi lá pra dar aquele corde enrolado Com o cabelinho enrolado Mas na quebrada soltava sua voz Hoje é revelação pra nós Aqui a minha meta é um foguete Andar na roca é pra ser capacete E dar dedos no meio pra quem te desvereceu E dar minha barota uma no meio Ai, já tem, não lançou mais um, não lançou mais um Não lançou mais um, não lançou mais um Não lançou mais um, não lançou mais um